E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Tô de boa demais, tá ligado? Hoje eu tô muito de boa, só que eu tô ainda confuso, né mano? Por quê? Galera, vocês sabem, né, que eu tenho essas motos aqui, né mano? Tem essas três motos e tá faltando uma, mas a gente tem essas motos aqui. E essas duas motos aqui estão em processo de votação, pra gente saber qual que a gente vende. A gente vende a RM200 ou se a gente vende a BMW S1000. Isso porque a cada 1 milhão de inscritos, a gente troca de moto aqui no canal. A BMW S1000 chegou em 9 milhões de inscritos e a BMW RM200 chegou em 10 milhões. E logo, logo o canal vai chegar em 11 milhões de inscritos. A gente tá com 10 milhões e 300 mil. Falta uma borrachada ainda, tá ligado? 700 mil inscritos é bastante gente. Eu vou ter que ralar muito pra gente chegar nesses 11 milhões aí, porque se eu parar de fazer vídeo aqui pra vocês, eu não chego não. Passo o ano, viro o ano, viro outro ano e a gente não vai ter chegado. Então, não vou pegar o exemplo de quem tá sentado, esquentando a bunda no sofá, querendo que o canal cresça. Vamos atrás de vídeo. Mas pra isso, a gente tem que vender uma das duas. Ou a RM200 ou a S1000RR. Esse demônio da Tasmânia aqui, essa moto é o cão, louco. Mas enquanto isso, eu já tenho que decidir qual que vai ser a próxima moto do canal. Porque comprar uma moto não é uma tarefa fácil, tá ligado? Você tem que pesquisar preço, você tem que ver se a moto tá boa. Você precisa ter o dinheiro no bolso, que é o mais importante, né? O dinheiro. E eu só vou ter o dinheiro na hora que eu vender uma dessas motos aqui, ó. Preciso vender uma das duas, mano. Uma das duas eu tenho que vender, mano. Preciso do dinheiro, tá ligado? Porque senão, a gente não vai conseguir comprar a moto nova do canal, mano. Então, preciso vender uma das duas. A RM200, tem gente que falou que ela não combina muito comigo e tal. Por ser uma moto grande. Olha o painelzão dela, rapaziada. Só pra vocês terem uma ideia, tá ligado? Esse é o painelzão dela, ó. Olha a partidinha. Tá esquentadinha, que eu acabei de ligar ela agora, né? Primeira partidinha do dia. Não pode judiar. Mano, essa moto chegou em 10 milhões. Eu confesso pra vocês, é uma puta moto, tá ligado? É a moto também. Mas a BMW S1000 também é uma moto que, mano... Falar pra você, meu sonho de criança era essa moto. Que eu realizei, ó. Ó, ó, ó. Aqui fica. O bagulho é louco. RR, meu 10. O bagulho anda muito, tio. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá na loja. Eu preciso decidir qual que vai ser a nova moto do canal. Qual que é a próxima moto que vai entrar aqui. 11 milhões de inscritos. E eu quero levar vocês junto comigo. Vocês me ajudaram na votação. E também pra vocês verem quais as opções que a gente tem pra poder trocar. Mano, tô ansioso. Quero que o canal chegue em 11 milhões. E também quero lançar essa moto logo, logo aqui no canal. A única dificuldade, a maior dificuldade mesmo, vai ser lançar uma moto mais brava do que uma das duas. É, as duas motos mais picam, mano. Exceto o XJ, né? O XJ é raiz. O XJ é foda. Vamos sair daqui, então. Vamos lá ver, mano. Qual que é a próxima moto do canal, mano? Eu tô ansioso. Tô ansioso. É, rapaziada. Eu falo, mano. Não é fácil escolher, tá ligado? Essa moto aqui, mano. Pra uma moto vencer ela. É muito difícil, tá ligado? Pra quem tem dúvida, a 1200 não anda mais que ela. Nunca na vida. Aqui o negócio é bruto, tio. Ó. Isso que chama pit limit. É usado em corrida, tá ligado? Só funciona em primeira marcha. A moto, mano, ela é muito ligeira, tá ligado? Ó. Tá, pega! É esse mil, tio. E é difícil a moto andar igual ela, hein? Eu acho que a que vai andar mais perto dela é a H2. A H2 não tem aqui em Londrina pra mim ver, mano. Mas eu acho que pode ser a H2, tio. Não sei, mano. Não sei, não sei, tá ligado? Tô perdidinho ainda, tio. Confesso pra ele. Tô meio perdidão. Ó, vou mostrar aqui só pra vocês. Do jeito que é o soco dela, ó. Aí já tem que soltar a mão. Tem que soltar a mão, porque senão... Porque senão dá ruim, tio. Não dá muito, mano. Não dá muito, tá ligado? Ó. Ó empinando. Tá, pega! Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos lá na loja, mano. Que eu tenho certeza que nós vamos ver alguma coisa lá. E nós já descobre também se o pessoal lá consegue um H2R pra nós, tá ligado? Vocês acham que eu tô brincando em serviço, né, mano? Mas não, mano. Tem que vender uma das duas, tio. Senão não vai aguentar comprar, mano. É muito dinheiro, tá ligado? Muito dinheiro, mano. Essa moto aí nova aí provavelmente vai ser mais de 60 mil. Então eu preciso vender uma das duas. Que as duas eu não vou conseguir, tá ligado? Ó. Vamos lá, vamos lá. E rapaziada, cheguei aqui na loja, tá ligado? Aqui na R$15,00. Que é onde eu acho que eu vou deixar uma das motos pra vender, tá ligado? Quem quiser comprar, tá ligado? A S1000 ou 1200, já vem aqui, tá ligado? Fala pro Lucas ali, ó. O Lucas é aquele cara ali, ó. É um... Vai... Beleza. E a gente tá na dúvida, mano. E qual que a gente vende, tá ligado? Pra trocar. E agora, mano? Que conversa que ele vai me mostrar. Ai, como é gostoso escolher moto, mano. Ó, tem aqui a Triumph 675 Daytona. Essa moto aqui, ó. Corre bastante, tá ligado? Mas ainda eu acho que não supera a S1000 zona ali, mano. Eu acho que ela não pega a S1000. Mas tem aqui também essa R1. Nossa, mano. Essa R1 tá bonita, hein, velho? Olha aí essa R1, rapaziada. Olha isso. Caramba. Ó a frente dela, que brava. A frente de brava, tá ligado? R1 zona, louca. É. A ZX10, muita gente pediu ela já aí no canal, tá ligado? O painel dela aqui, ó. E é bem bonito quando corta a gira, você que pisca, tá ligado? Então, as ZX10 saindo ali, ó. Só que ela é ainda mais ou menos a mesma pegada da S1000, né, mano? Então, não sei, tá ligado? Eu acho que, tipo, de motor vai ser mais ou menos igual, mano. Ô, Lucas. Deixa eu te perguntar um negócio. O que é isso? A ZX10, comparado com a S1000, a S1000 anda a mais? Ah, não. As duas é a mesma coisa. As ZX10 é 200 cavalos também? 201 cavalos as ZX10. É. Ah, então a mesma coisa que a S1000 também? Mesma coisa. É, eu tava meio comparando aqui. Vou continuar olhando, Lucas. Vai lá, vai lá. Então, mano. Que nem a S1000, 200 cavalos. Essa aqui também é 200, 201, não sei. Eu acho que a S1000 acaba andando mais. Vai ser por causa de um cavalo. Sim, mano. Fazer Zona 600. Ah, aí sim. Ó, Thiagão. Cadê o Thiago Raiz com as Fazer 600? Tem a CB500, só que, né, mano? Perde pra XJ. Aí não vira, né, mano? O XJão da Coupa, não, mano. Aí também, vocês vão achando que a XJ é pouca coisa, mano? Não, filho. CBR 600, mano. Olha essa aqui, que bonita, velho. Essa CBR 600. Chavosa, hein, mano? Cê é louco, né? Tem outras X10 ali também. E outra R1. Olha essa R1 preta. Bonita, mano. Olha que bonita. Olha o jeito que é o negócio. Manelzão dela e tal. Ó. Ó, 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 ó. Ó o jeito que é os escapão saindo pra fora. Louco, né? Só que entra aquela R1 e essa daqui. Eu prefiro é assim, mano. Olha essa aqui, que bonita. Bancão vermelho. Aquilo vermelho. Esse faixinho de vermelha. Linda, hein, mano? Essa tá bonita, hein, velho. Olha essa R1, tio. Tá, pega. Agora é muito complicado, velho. Escolhe, tá ligado? Tipo, às vezes não tem uma que você acha que é mais massa. Às vezes tem, tá ligado? Mas essa R1z aqui, tio. Ó, trazer o nome dela também aqui, ó. Tô bobo louco, mano. Nossa Senhora, motorzão, hein, mano? Motorzão mesmo. Olha aqui, R1.200. Que tal, hein? Esse vídeo já tá indo, hein, mano? Ó, detalhe. Tem uma coisa que eu tô pensando em fazer na minha, tá ligado? Que eu acabei vendo nessa daqui e o Lucas me falou, mano. Que é personalizar ela. Mudar o tanque, tá ligado? Vocês tão vendo que essa daqui é preta? Então, ela é igual a minha, na verdade, tá ligado? A minha também é branca aqui. Só que isso aqui é um adesivo, galera. É um adesivo e a minha, aquele mapa que tem aqui assim, sabe? Se vocês lembram, que tem um desenhão aqui do mapa. Então, dá pra trocar. Dá pra colocar um desse, dá pra colocar um de outra cor, um outro desenho. De repente, dá pra trocar. Se a gente não vender ela, tá ligado? Porque, como eu falei, eu preciso vender uma das duas. Tô fazendo a votação, tá ligado? Mas, se eu conseguir vender uma primeiro que a outra, eu vou acabar vendendo. Porque eu preciso do dinheiro pra gente comprar a Moto 9 em 11 milhões de inscritos. Comprar uma moto de corrida, ó. Ó, Paulinho, patrocina eu que eu vou virar piloto de corrida. Tem uma manequim. Oi, manequim, tudo bem? Vamos andar de XJ? Essa daqui, a iPhone 800. Essa aqui eu tiro pilha, hein, mano? Já namorei essa moto muito, tá ligado? Ó, painelzinho dela e tal. Ela é mais leve, né? Que a 1200. É um motão, mano. Tipo, é complicado você decidir. É complicado, tá ligado? Tem um monte de moto aqui. Você fica meio perdidão, tá ligado? Você fica, mano. Ah, você fica. Uma das motos que eu tô mais querendo mesmo. Tipo, eu não vi aqui, mano. Vou perguntar. É a Kawasaki H2. Ou H2R. Ô, Lucas. Não tem nenhuma H2 aí pra mostrar, não, mano? Rapaz, é difícil essa moto. Ela é rara, né, Lucas? É. É uma moto rara, né? É difícil. Tem uma foto dela aí, só pra mostrar pra galera? Eu tava puxando aqui agora. É. Dá uma olhada. Você ouviu falando ali, né? Ah, e essa aqui é a H2, rapaziada? Essa é a H2 ou a H2R? Essa é a H2R. É, ó. Isso aqui apareceu ali no cantinho ali. O preço? O preço da H2R em fibra de carbono. Tá quantos? Carbono acho que tá de 170 por aí, nova. E a mais completa? A R eu acho que em torno de 300 e alguma coisinha, né? Jesus. Ô, Lucas, mas agora se eu quiser uma ousada, tá ligado? Tipo, uma 2015, uma 2016. Consegue pra mim? É difícil, né? Mas dá pra tentar. Dá pra tentar, né? Opa. Mano, não sei, velho. Vamos lá atrás. Ó, ó. Olha essa moto, rapaziada. Fala. Chique demais. Chique, né? Então, pensou o trollado deles? Ele com um negócio desse? Então, rapaziada, vou fazer isso. Vou tentar achar, tá ligado? Uma moto que caiba no meu bolso, caso eu não consiga vender uma das duas. Mas se eu conseguir vender, mano, vai ajudar, tá ligado? Pra vocês viram o preço que pode ser a próxima moto aqui do canal, tá ligado? Eu não tô falando que vai ser, mas talvez seja, tá ligado? Vamos ver. Bom, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Não esquece de se inscrever aqui no canal pra você acompanhar os próximos vídeos. Comenta aqui abaixo o que vocês acham. Qual que é a opinião de vocês que eu vou estar de olho aí em todos os comentários. E bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. Tchau, tchau.